Beleza pessoal, meu nome é Euskio Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Ok pessoal, então mais um super vídeo aí de Playstation 2. E hoje eu vim mostrar aqui o que eu comprei pro meu Playstation 2, né? Esse Playstation 2 eu adquiri recentemente pra, tipo, transformar esse Playstation 2 lá do ano 2000, né? Em algo bem avançado pros dias de hoje, né? Algo mais contemporâneo, digamos assim. Então vim dar aqui essa dica pra você que também tá procurando aí uma forma barata de se entreter, mas com uma certa qualidade de imagem e bem equipado. E claro pra você também que é fã do Playstation 2, assim como eu. Aqui temos o console Playstation 2. Mandei fazer aqui essa adesivagem pra ele ficar com aparência, digamos, mais jovial, certo? Então ficou muito bonito com esse adesivo. Comprei um cartão de memória de maior capacidade, esse aqui de 128GB, 15 reais lá na Shopee. Então, nossa, não tem nem o que se falar, né? 15 reais num cartão de memória desse, eu acabei comprando até mais de um. Aí comprei também lá na Shopee, olha só, esse controle sem fio, certo? Ele não precisa de configuração nem nada, você só coloca ele aqui na porta 1 ou na porta 2, conforme aonde você quer usar o controle, né? E já vai estar em funcionamento, certo? Pronto. E aqui nós temos o adaptador da saída do Playstation 2 para HDMI, ok? Esse adaptador aqui deixa a imagem melhor. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre esse adaptador. Então, pessoal, no mais aqui eu instalei aquele sistema, né? Ó, o PL. Na verdade tá instalado aqui nesse outro memory card, né? Falando só um pouco aqui sobre esse controle, né? Ele é sem fio, ele é dual shock, né? Tem a vibração. E ele funciona com duas pilhas palito e você pode usar pilha recarregável aqui. Tem várias cores, como tem também na cor original. Ele é preta, né? Ele basicamente se parece muito com o original. Você nem diz assim que ele é uma versão inovada, né? Digamos assim. Bom, então esses foram os acessórios que eu adquiri por aqui para deixar o meu Playstation 2 mais moderno. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal, ok? Tchau. 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 Tchau.